Pinto a garrafa com tinta PVA na cor mineral. Passo uma demão de verniz. Desmonto uma flor dessas bem simples. Desmonto uma flor dessas bem simples. Pinto com a mesma tinta. Com a tinta metal colors dourada faço o detalhe das bordas. Fixo na garrafa usando cola branca. Como acabamento cordão dourado. Música... Corta um pedaço de papel cartão ou cartolina na medida da garrafa. Coloco fita dupla face no verso do papel cartão. Fixo as fitas de cetim desta forma. Música... 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 Pinto a parte superior e inferior da garrafa com tinta PVA na cor fúcsia. Música... Passo uma demão de verniz. Música... 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 Para a flor corto pedaços de fita nestas medidas. Música... 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 Amém. 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 Pinto a garrafa com tinta PVA na cor geada. Usando uma outra cor de tinta, pinto desta forma. Colo um zíper usando cola branca. Como acabamento, renda. E flores. Colo um zíper usando cola branca. Saia o zíper usando cola branca. Coloca na cor da tinta, pinta, 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 pinta e pinta. Tinta, pinta, 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 pinta. Pinto a garrafa com tinta PVA na cor bege antigo. Retiro a primeira camada do papelão. Pinto com tinta PVA na cor caramelo. Corto pedaços na medida de 3 centímetros por 1 centímetro e meio. Fixo na garrafa usando cola branca. Passo uma demão de verniz. Como acabamento, o cordão encerado. Pérolas autoadesivas. E flores. Pinto a garrafa com tinta PVA na cor azul marinho. Corto palitos de sorvete nestas medidas. Para a parte superior da garrafa, pinto os palitos com tinta PVA na cor azul cerúleo. Para a parte inferior, com tinta PVA na cor azul céu. Fixo assim usando cola branca. Corto palitos de sorvete nesta pavete. Fixo assim usando cola branca. Corto palitos de sorvete. Corto palitos de sorvete. Amém. Passo uma demão de verniz. Como acabamento, o fio de seda. Para a tampa, um vidro de esmalte também pintado com tinta PVA na cor azul marinho. Pinto a garrafa com tinta PVA marrom claro. Passo uma demão de verniz. Corto quadrados de papel cartão ou cartolina com 8 cm de lado. Com a cola branca, fixo o barbante. Como acabamento, um botão. E é só colar na garrafa alternando as cores. Colar na garrafa alternativa. Colar na garrafa. Seόσão, CIDADOS,ties de papel cartão. Obrigado.